O que é que eu faço? Onde é que eu pulo? Qual é meu? O que é que eu faço? Onde é que eu pulo? O que é que eu falo? O que é que eu faço? Onde é que eu pulo? Qual é meu? O que é que eu faço? Onde é que eu faço? Onde é que eu pulo? Onde é que eu faço? Onde é que eu faço? Onde é que eu faço? Onde é que eu pulo? Onde é que eu faço? 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 This tension is too much for me Just take me now so we can let go Can't fight it, I just wanna taste it Can't hide a love the way you move Can't fight it, I just wanna taste it Wanna fight with you Can't fight it, I just wanna taste it Can't hide a love the way you move Can't fight it, I just wanna taste it Wanna fight with you Can't fight it, I just wanna taste it Can't怪 it, I just wanna taste it Wanna taste it Can't fight it, I just wanna taste it Can'tmarkt it, I just wanna taste it Transcrição e Legendas por Quintena Coelho